A gente fala agora sobre a morte da Rosângela Paiva, aos 42 anos. A moradora de Silvianópolis faleceu na madrugada desta quarta-feira no Hospital IBCC Oncológico, lá de São Paulo, onde estava nesses últimos dias internada, fazendo tratamento contra o câncer de mama. A Rosângela foi entrevistada aqui no ManduCast, no ano passado, em outubro, que é o outubro rosa, mesmo de conscientização a respeito do câncer de mama. Ela, com a sua única filha, a filha Bruna Natalini, as duas vieram aqui, as duas são apaixonadas pela música. A Rosângela, que incentivou a Bruna a aprender a tocar violão, entre outros instrumentos, fazer aula de música. E a Rosângela descobriu um câncer de mama já em estágio avançado no início de 2021. De lá pra cá, começou essa luta contra a doença. Fez a cirurgia mastectomia, que é a retirada da mama direita, esvaziamento da axila também, pra impedir o aumento do câncer, né? Fez todo o tratamento de quimioterapia, mas infelizmente aconteceu a recidiva do câncer, né? Que é o retorno da doença e novos ciclos de quimioterapia sendo realizados. E, por último, a Rosângela estava internada em São Paulo, onde, de acordo com a operação que o Terra do Mandu conseguiu com amigos da família, a Rosângela teve uma trombose e, infelizmente, acabou não resistindo e faleceu aos 42 anos. Foi de muita luta. Pra quem pôde acompanhar o Manducast aqui do Terra do Mandu no ano passado, já fazia mais de dois anos que ela estava em tratamento, agora eram mais de três anos em tratamento. Em mais de dois anos ela já contou muito a respeito de como foi a luta, até então, contra o câncer de mama, né? Infelizmente, ela acabou descobrindo o câncer num estágio mais avançado, que dificulta, claro, o tratamento. Por isso que é importante demais as pessoas conseguirem descobrir o quanto antes. Mas, mesmo assim, ela tinha e teve o tempo todo muita, mas muita fé mesmo na cura definitiva do câncer que ela vinha enfrentando. Era, até então, a única pessoa na família a desenvolver um câncer de mama. E, infelizmente, a Rosângela nos deixou aí aos 42 anos. Ela já tinha sido anunciada, junto com a Bruna Natalini, como atrações de música no Festival Sabores e Saberes de Santana, que acontece agora no segundo semestre, né? Iriam se apresentar. Toda a expectativa era de que a Rosângela iria se recuperar, sair dessa. Ela também era pré-candidata à vereadora na cidade de Silvanópolis, né? Muita gente fala, mas como vai se lançar a vereadora enfrentando? É toda a luta que ela tinha pela frente, né? Mas, infelizmente, nos deixou e o corpo de Rosângela foi sepultado no final da tarde desta quarta-feira mesmo no cemitério municipal de Silvanópolis. Nossa solidariedade à Bruna, a única filha, ao marido da Rosângela, né? A todas as irmãs, mãe, toda a família aí da Rosângela e os amigos também. A Rosângela é muito conhecida na cidade de Silvanópolis pelo trabalho que desenvolveu antes da descoberta do câncer na paróquia de Santana, lá em Silvanópolis. E, infelizmente, acabou nos deixando aí aos 42 anos. Muita força pra todo mundo.